Silêncio para as tradutoras poderem descansar. Você fala rápido, hein? A gente vai agora abrir a nossa sessão de perguntas e respostas. A apresentação de vocês, para mim, é um terreno completamente desconhecido, achei muito impressionante. Um terreno que eu desconheço muita coisa, achei bastante interessante. Mas agora, então, eu gostaria de chamá-las de volta. Aqui a gente tem ficado aqui em frente para ouvir as perguntas da plateia. Eu chamo também o Luiz Cláudio e o Bruno para a gente começar a sessão. Quem tiver dúvidas pode se dirigir aqui à frente e pegar o microfone. Oi. Para vocês, do banco. Esse banco, o No4J, ele tem suporte matricial? Não. Pelo que a gente conhece, ele só tem dados vetoriais. E a maioria dos casos que a gente utilizou com sucesso foi quando a gente precisa criar redes de vínculos. Quando você precisa criar uma rede, é muito rápido você sair de um nó para o outro, porque ele utiliza toda a teoria de grafos por trás, diferentemente do modelo relacional, que você tem que ficar ligando as coisas para poder chegar de um ponto a outro. Mas ele não tem, pelo nosso conhecimento, suporte matricial ainda. Ele cria rotas por rotinas. Então, você desenvolve uma rotina e ele tem a inteligência de criar a rota. Ele cria a busca pelos nós, baseada em alguma regra? Sim, você tem a linguagem, que o Neo4J aceita, que é o cypher, onde nessa linguagem você faz busca do jeito que você quiser. Você pode falar assim, olha, eu saí desse ponto aqui, que é o meu vértice, eu quero passar por dez pontos depois e eu quero saber todo o caminho que eu percorri. E ele faz isso rapidamente, ele navega e faz a travessia que a gente fala nos grafos. e várias outras operações. Quer comentar? Tá certo. E agora para o... O Snap que vocês mostraram no QuantoGiz, ele é o nativo do QuantoGiz ou vocês desenvolveram alguma outra ferramenta? A gente usa o ST Snap, mas a gente fez uma função para poder fazer ele funcionar de maneira recursiva. Ou seja, todo mundo vai ter que contribuir. Na verdade é aquele, todo mundo tem que ceder um pouco nessa função de Snap. Então a gente passa por todas as fissões e a gente, para cada fissão da camada, a gente faz o Snap da fissão com o Collect de todo mundo da camada menos ela. Aí ele gera os pontos. E vai iterando isso até que todo mundo passe pelo ST Collect. Daí a gente consegue colar as fissões uma na outra. Aí uma vez que cola, gera o polígono. Tem uma validação topológica ou ele só fecha o polígono e... Então, o polígono fica fechado, eles ficam sem gap e sem sobreposição. Daí a partir daí a inserção numa topologia fica bem mais tranquila. Porque a gente evita problemas de erros. Por exemplo, quem já trabalhou com o projeto de topology, se a gente for, sem fazer nenhuma função, usar a função, por exemplo, de topogion dele, para carregar a topologia, se a gente carregar uma fechão, por exemplo, com a aresta cruzando, ele dá erro e para e não faz. Então a gente tem que fazer antes uma tose higiênica na geometria para daí sim a gente poder levantar a topologia. Aí ele simplifica ou ele manda... Ele não simplifica. Tem outras ferramentas que fazem a simplificação. Boa tarde. Para o capitão também, Luiz Cláudio. O modelo do DSGTU está adaptando a EDGV para um modelo lógico físico, certo? Isso. Mas a EDGV é cartografia sistemática. Isso. Digamos que eu sou da área ambiental, eu quero pegar o modelo ADGV como inspiração, mas eu vou criar o meu modelo conceitual para a minha necessidade de vegetação, por exemplo. Sim. E eu quero transformar esse meu modelo conceitual no modelo físico. Eu posso adaptar essa ferramenta da DSGTU? O pessoal da SPU, eles fizeram isso. Foi com a parte cadastral, a gente ainda não tinha terminado a EDGV-FT. Daí eles, nas conversas com o pessoal que estava trabalhando, estava à frente da EDGV-FT, eles foram e fizeram extensões para poder atender especificamente o caso deles. Então, o ideal é tentar conversar e, quando for ter, por exemplo, a plenária da CONCAR e tal, o pessoal ir lá e conversar e falar, ó, eu precisaria disso aqui, eu precisaria daquilo. Mas, não sendo possível, fazer extensão na EDGV, ótimo. E dá para fazer validação topológica em algum nível? Como? Desculpa. Dá para fazer validação topológica em algum nível? Então, a gente ainda está na parte de desenvolvimento da parte topológica. A gente já fez a preparação para poder fazer a carga na topologia e a gente está estudando tecnologias. A gente está vendo o uso do podistopology, era o que a gente queria usar, porque ele faz tudo o que a gente quer, mas só que de maneira muito lenta. Então, esse tem sido um grande atravanco no uso do podistopology. O grasp, por sinal, é fantástico, é rápido demais, mas a gente vai ter que fazer adaptações ali para poder fazer input-output do grasp, de maneira que a gente consiga manter o rastreio de cada feição sem nenhum tipo de problema. Então, a gente está ainda estudando qual vertente a gente vai usar. Pergunta pessoal de banco. Primeira vez que eu vi um no SQL, e quando você apresentou, eu entendi muito claro que sempre o foco está na relação. No gráfico, você está passando de um lugar para o outro e você faz uma relação a nível de bind box para agrupar os pontos. E aí, quando vocês fizeram os testes, vocês fizeram os testes com todos os tipos de relações topológicas? Está dentro, contém, como é que é isso? E, principalmente, o que vem na minha cabeça, e o disjunto? Quando exatamente não tem relação nenhuma, como é que ficou essa performance? Pois é, a gente só fez aquelas consultas de distância, proximidade e na bind box. Eu acho que, das outras, só são suportadas pela API em Java. Aquelas que eu fiz são através das consultas em hash, porque é as únicas que tem a documentação, das consultas em API em Java não tem a documentação, e aí eu acabei não fazendo. Então, quando você fala API em Java, está fora do banco, está em uma camada, é midware, né? Está ok. Olá, sou a Ioton do Enema, da Bahia. Duas perguntas. A primeira é, uma vez sabendo que o NoSQL é um banco de dados distribuído, vocês acham que seria vantajoso usar dados geográficos usando o banco NoSQL apenas, sabendo que é muito fácil gerar um Big Data com um dado geográfico. E a segunda pergunta é, que no cálculo de proximidade, usando o Cypher, que algoritmo vocês utilizaram e como é que foi a performance desse algoritmo fazendo esse cálculo de proximidade? Porque, em grafo, o cálculo de proximidade é um problema ANP, e a gente sabe que a gente tem problema com performance nesse caso. Eu queria saber se foi rápido e se não foi rápido, se vocês pensaram em algum tipo de solução para poder minimizar esse problema. Obrigado. Bem, a pergunta que você fez é a pergunta que a gente quer responder. Será que o NoSQL serve para dados geográficos? É isso que a gente está pesquisando no nosso laboratório. A gente fez testes iniciais, e em alguns casos sim, em outros casos não. Então, a gente não tem uma resposta definida. E isso não é só para a questão de dados geográficos. Como foi colocado, também trabalho com dados da bioinformática, que é uma sequência de DNA e outros dados. E a pergunta que a área de banco de dados quer responder é, será que o banco de dados NoSQL serve para essas áreas? E se servir, desses 225 classificações que a gente tem, desses tipos totalmente diferentes. A gente mostrou um só grafo, mas tem vários outros formatos de dados. E será que eles atendem para o meu problema? Então, essa é a pergunta que a gente está procurando a resposta. A gente não tem ainda. Em relação às consultas de proximidade, a gente usou só o hash. A gente usou o que o próprio Neo4j libera com serviços hash. E a gente trabalhou, na verdade, com um pequeno volume de dados. Não é um volume de dados tão gigante. Então, ficou semelhante do PostGIS e do Neo4j. A gente não conseguiu achar muita variação com os dados que a gente tinha. Mais alguém? É uma pena que o professor Clodovil Davis não está aqui. Não sei se vocês conhecem o trabalho que ele fez, comparando a performance dos bancos. Ele usou, ele comparou Neo4j com o PostGIS e com o terceiro banco. Vocês conhecem esse trabalho ou não? Eu já vi o trabalho dele, com gerando indexações, etc. E trabalhando com isso. Mas eu não assisti, infelizmente, eu não consegui assistir a palestra dele. Mais alguém? Alguma comentário? Alguma dúvida? Boa tarde. Uma pergunta para o Luiz Cláudio. Já parabenizando pelo trabalho do DSG TULS, que é muito útil para as instituições e para a sociedade. A gente conhece o nosso trabalho. E uma ou outra para o FUNAI. Mas é um assunto, como que está sendo tratado... Não, primeiro, Luiz Cláudio. Como é que está sendo tratado no Exército, todo esse trabalho, sobre a abertura de dados, o plano de dados abertos dentro do Exército? Que é um trabalho que a gente está fazendo também. Eu queria saber como isso está se passando lá dentro do Exército. E para a FUNAI é como que está sendo feita a atualização de todos aqueles dados na IND. A disponibilização dele na IND e a atualização desses dados. Você se refere à questão de disponibilidade dos dados para o público em geral. Então, todos os dados que o Exército produz, eles estão disponíveis por meio do Banco de Dados Geográficos do Exército. Então, qualquer um aqui, que quiser, pode acessar o geoportal.eb.mil.br, faz o seu cadastro lá e, a partir daí, pode fazer um download de acesso, o download dos dados, tanto matriciais quanto vetoriais, pode fazer a busca textual, busca por navegação, busca por metadados, e baixar aquilo que está disponível. Atualmente, existe uma política de acesso de acordo com níveis. Quem entrar lá no site do Geoportal vê que tem lá a política de acesso. E nessa política de acesso, ele define o que cada nível de acesso vai poder fazer. Então, inicialmente, você vai entrar com acesso nível 2, Então, você vai ter um certo nível de acesso. E você, sendo de algum órgão público, você pode mandar uma documentação a mais para a DSG, e a partir daí você vai ter o acesso ali para poder baixar todos os dados matricais vitais que existem. Então, quem quiser, já está disponível. Uma das coisas que está sendo resolvida também atualmente é o nó do Exército lá na Indy, que está sendo resolvido. e a gente crê que, em poucas semanas, a gente consiga resolver esse problema também. Porque um problema tecnológico com o nosso CSW impossibilitava esse nó lá na Indy. Agora, isso está sendo resolvido. Então, quem tiver acesso pela Indy também vai conseguir acessar os dados produzidos pelo Exército. Mas, atualmente, já é o portal.b.mil.br e lá vai ter tudo o que tem disponível. Tirando a parte que é, a parte de inteligência, e a parte de fronteira que fica separada para acesso somente das Forças Armadas. Mas o resto fica disponível. Ok. E em relação à disponibilização dos dados na Indy, a FUNAI colocou inicialmente, assim que ela fez a publicação das terras indígenas, como eu tinha dito aqui, que era algo bastante solicitado pela sociedade, pelos demais órgãos, uma das iniciativas era colocar essas informações no nó da Indy. Então, foi uma das primeiras que fez aquela primeira carga, a FUNAI foi, se não me engano, a segunda ou a terceira, que fez a primeira carga de terras indígenas no nó da Indy. E lá no... Hoje, acessando lá o visualizador, pontoint.gov.br, lá em áreas especiais, estão disponíveis as terras indígenas, com os metadados, toda essa característica, que é a iniciativa orientada pela CONCAR, para a disseminação dos dados compartilhados. Então, o único desafio em relação a isso é manter esses dados que são colocados lá, ligados de forma... essa conexão atualizada. Então, conforme nós produzimos os dados, atualizamos esses dados, eles já estão automaticamente disponíveis. Boa parte dos órgãos, eles produzem os seus dados e, por meio das suas próprias soluções de software, divulgam isso, utilizando os padrões abertos, utilizando toda aquela interoperabilidade semântica, sintática. Mas a iniciativa da CONCAR é ter um ponto central, que são os nós, e isso facilita, graças ao atendimento das normas. Então, a iniciativa da FUNA é essa. Complementando a pergunta do colega que falou sobre o acesso aos dados do BDGX, quando você diz que vai ser um nó da INDI, vão os metadados e os web services para acesso aos dados ou só os metadados? Essa é uma pergunta boa, porque eu não sou da equipe do BDGX. Você sabe o nome? O WMS e os metadados? Vai o WMS que você conseguiria... Então, vai ter um serviço WMS com a base de dados? O WMS já é aberto, né? Para todo mundo, né? Já existe um WMS. Inclusive, quem acessar pelo DCGATURS vê tudo que tem disponível lá pelo WMS. Então, mas pelo... Você disse que tem que fazer um cadastro. Para fazer download, né? O download do vetorial. Na verdade, é. O serviço, né? Os serviços estão abertos. O download que é feito por nível de acesso. O WFS não vai estar disponível. O WFS, ele tem... Por questões de máquina, né? De banda, ele tem limitação. Ele tem limitação. Mas o serviço em si, ele é aberto também. E você sabe se o WMS já vai ser um mapa composto ou por camadas? É por camadas. Você não... A gente não vai ter um... Não. Um WMS map. Não. Mas a ideia é possibilitar uma... Um estudo de estilização, né? Para poder fazer uma visitação geral de cobertor terrestre. Se eu quiser compor o meu mapa, eu vou ter que juntar todos, fazer um monte de chamadas para compor. E vai ativando as camadas, né? O que quer visualizar para poder enxergar, né? As suas camadas de informações. Atualmente é assim no Medgex também. Eu vou montando a minha árvore de camadas e escolho o que eu quero visualizar ou não. E a carta composta, vocês têm previsão para isso? Com simbologia já? Olha, essa aí eu não sei te responder. A gente pode conversar com o pessoal lá, o capitão Maurício e o capitão Lourenço, que eles são da equipe disso aí, para tirar essas dúvidas, né? A gente pode conversar com eles lá e tentar esclarecer essas dúvidas bem especificamente. Tá ok, obrigado. O Edmar já está pensando em como integrar os dados do Medgex no I3GL. Boa tarde, Rodrigo do Ibama. Eu queria fazer a pergunta para o professor. Você foi um pouco sucinto em relação ao trabalho do BOMG-DB lá, sobre a questão dos gestores, né? Eu queria entender um pouco mais. O cidadão coloca problemas, faz questionamentos ao gestor, usando algum aplicativo, celular, internet, é isso? E onde a gente pode ver um pouco desse trabalho, onde ele está disponível? Na verdade, a gente pensa em uma plataforma, no nosso grupo de pesquisa lá da UNB, onde a gente tem um serviço que qualquer gestor, um diretor de escola, um prefeito ou qualquer gestor, possa montar uma avaliação de algum serviço público, a gente pensou em algum serviço específico de educação e saúde, e colocar um conjunto de questões. Ele monta toda a avaliação no site, na web, o gestor, e depois disponibiliza essa avaliação para ser desenvolvida tanto para Android quanto para iPhone. E o usuário pode, através do seu celular, fazer a avaliação de determinados serviços, e isso vai para o Banco Central. Nesse momento, a gente tem o quê? A gente tem protótipos disso. Então, a gente fez a parte web, a gente fez a parte do iPhone, fez a parte do Android, para trabalhar online, para trabalhar offline. E a gente também validou agora, a gente fez tudo isso usando o PostGIS, e agora a gente está fazendo análise com os bancos de dados no SQL. A gente pegou a mesma plataforma, a mesma interface, mudando só o banco para o Cassandra, e mudando o banco para o MongoDB, e a gente fez um conjunto de avaliações, como é que isso responde, se tiver 100 mil avaliações ao longo do tempo. Hoje, como é que você vê isso? Eu posso te passar as monografias dos alunos. Os projetos não estão do GitHub, estavam, mas a gente está registrando pelo CPD da UNB, e eles falaram que, assim que acabar o registro, a gente vai pedir para ser software livre, e eles vão disponibilizar para a gente. Eu acho que talvez já tenha até feito o registro do software, eu vou verificar isso. Mas a ideia é que ele seja o software livre, por isso que a gente tirou do GitHub, eu ia falar, está no GitHub, mas a gente acabou, na hora que foi registrado no CPD, ele falou que tinha que tirar, enquanto o processo está acontecendo. Porque a UNB é a dona dessa questão, porque a gente está desenvolvendo dentro da própria universidade. Então, o que você pode fazer é me mandar um e-mail, eu posso te apresentar o que a gente tem, eu te passo as monografias e os trabalhos acadêmicos que a gente já publicou sobre o tema. De fato, ele ainda não está colocado em produção, a gente gostaria muito, mas a gente ainda não conseguiu conversar com gestores públicos e com nenhum diretor de escola para ver quem tem interesse de validar isso com a gente. A gente tem um protótipo funcional, que a gente já validou, mas o nosso grupo de pesquisa. Aí eu posso te passar as monografias dos alunos, dos trabalhos, e também posso te apresentar em algum momento lá na UNB, ou virtualmente, ou coisa desse tipo. Só um comentário a respeito do MongoDB que o Rodrigo citou. Eu não sei se as pessoas sabem, mas o Cadastro Ambiental Rural, o Leandro está lá para quem quiser tirar mais dúvidas, está usando... O Cadastro Ambiental Rural lida com um volume de dados enorme. Eles estão usando o MongoDB, além do PostGRI e PostGIS. Mais alguma pergunta? Não? Então, dois recados. É... O Cadastro Ambiental Rural Lida com um volume de dados enorme. O Cadastro Ambiental Rural Lida com um volume de dados enorme. O Cadastro Ambiental Rural Lida com um volume de dados enorme.